Há três anos foram registrados quase 10 mil novos casos de clamídia em Toronto. A infecção é facilmente transmitida e foi a mais prevalente em toda a cidade. Segundo a Saúde Pública de Toronto, o aumento se deve em parte a melhores testes de laboratório. É provável que esses testes estejam capturando infecções que não eram detectadas com testes de gerações anteriores. Há dezenas de clínicas em Toronto que lidam com doenças sexualmente transmissíveis. Só o que tem a ver com saúde sexual. E não saúde sexual em geral. Não somos uma clínica de ginecologia no sentido de que fazemos cuidado para Natal, nem muito menos. Portanto, o que nós fazemos são testes de infecções transmitidas sexualmente. Você está preocupado, vem aqui, não é preciso marcar consulta. Servimos as pessoas em ordem de chegada e é visto naquele dia e sabe os resultados o mais cedo possível. É um walk-in clinic. É uma clínica que é walk-in. Portanto, é sem marcação. A maioria das pessoas que vêm cá tem os seus médicos de família, mas às vezes demoram a marcar uma consulta ou não querem fazer lá porque é mais cacete. A gonorreia é a segunda infecção sexualmente transmissível mais comum na cidade. E ao longo dos anos, os médicos encontraram um pequeno número de casos resistentes a drogas. Nesta clínica, a pessoa também pode fazer o teste de HIV. É como tudo. Estão informados, sabem e porém prática o que sabem, compreendem. Portanto, uma pequena de vinte e poucos anos, tem três, quatro parceiros num ano, sexuais, não usa camisinha. Obviamente, ela sabe que o risco de contrair uma infecção é altíssimo, certo? Portanto, o que nós recomendamos é, toda vez que se muda de parceiro, venham fazer um teste ou testes para infecções. O norreia, a clamídia, uma urina. Há um teste fácil, rápido, compreendo. Dá uma urina, dá uma urina por duas horas antes de vir, para estar a urina mais concentrada. Fazer teste para sífilis, que é uma doença que se está a ver mais, uma infecção que se está a ver mais. HIV, se já passaram três meses de contato, sem proteção. Quer dizer, nós recomendamos todas as vezes que qualquer mulher ou homem que muda de parceiro, ou que está a ter sexo sem proteção, digo, sem camisinha, sem preservativo, que deviam fazer testes. Uma informação importante é que a pessoa não precisa ter o cartão de saúde, o ORIP, para ser atendida. O serviço é grátis, portanto. Se uma mulher ou homem estão aqui sem ter cartão, se não estão aqui como residentes. Estão de visita, estão como estudantes, estão no processo de imigração. Não importa, não se importa como estejam aqui. Se não têm cartão de saúde, o serviço é grátis, é aberto para qualquer pessoa. E nós não estamos interessados em saber porquê. E qualquer das clínicas de saúde sexual, porque nós não somos a única, qualquer das clínicas de saúde sexual em Toronto, como é que se diz, são iguais. E aí E aí